Olá, olá! Está entrando no ar o Jornal Penha Online, ao vivo, com as notícias de Penha e região dessa quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Hoje temos algumas ocorrências policiais, temos aí o caso do corpo localizado no mar em Balneário de Sarras, temos um caso de briga no trânsito em Barra Velha, uma ação de caridade do Clube Beira Mar aqui de Penha e vamos começando com o apoio da Mais Vida Litoral, vamos começando a falar sobre o caso do coronavírus aqui na cidade de Balneário e vamos começar a falar sobre o coronavírus aqui na cidade de Balneário de Sarras. assistindo a gente ao vivo, vou deixar o nosso agradecimento aqui ao pessoal, vou guardar aqui um segundinho enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite, boa noite. Agora são 20 horas e 33 minutos, estamos ao vivo. Bom, vamos falar então que hoje infelizmente Balneário de Sarras teve o seu primeiro caso confirmado do coronavírus, o Laboratório Central do Estado confirmou então esse caso que foi diagnosticado com o Covid-19, a doença do coronavírus. Trata-se de um homem de 32 anos, ele é diabético e morador do bairro Nossa Senhora da Paz. A Secretaria de Saúde informa que ele está bem, está em isolamento doméstico. A secretária, desculpa, ela é enfermeira, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Balneário de Sarras, a Alessandra, ela disse que ele ficou internado por dois dias no Hospital Marieta, em Itajaí, em isolamento, mas não precisou de intubação. Ele fez tomografia, fez coleta de secreção, onde então foi confirmada aí a doença. O paciente, ele já está em casa, nesse momento, e está estabilizado, né? Encontra-se em tratamento, porém está em estado estável. Ela disse também que o paciente vem sendo monitorado desde o dia 23 de março, ou seja, já era um caso conhecido que estava aí como monitoramento suspeita, né? Agora foi confirmado então. E a secretária de saúde, a Regiane Basso, ela contou que a secretaria realizou aí um trabalho de orientação à família e às pessoas envolvidas com o paciente, também no trabalho dele, né? O trabalho dele que foi totalmente sanitizado pelos proprietários, né? Por recomendação da vigilância. E Balneário Pissarras, aí o município ainda aguarda pelos exames de duas suspeitas, né? Boa noite aí para o Eduardo Corrêa, que mandou um alô pra gente. E Penha, até esse exato momento, não emitiu relatório hoje sobre o estado do coronavírus, né? Ontem, no último relatório, Penha tinha um caso suspeito apenas e nenhum confirmado. E Navegantes segue então com dois casos confirmados e duas suspeitas. Esse é o relatório de agora à noite também. E Barra Velha não divulgou também, a exemplo de Penha não divulgou o boletim sobre o coronavírus. Hoje acredito que não deva ter nenhuma alteração com relação a ontem, onde eles divulgaram que tinham um caso confirmado e nenhum caso suspeito também. Barra Velha, então, rapidinho só falando de Barra Velha, as aulas da Rede Municipal voltam a partir da segunda-feira, dia 13, só que pela internet, né? Os alunos, eles estão sendo avisados e orientados através do WhatsApp. E quem não tem internet precisa ir na escola para buscar as atividades. Agora, saindo um pouquinho do campo saúde aqui e indo para um assunto da página policial, né? Esse caso que também ainda aconteceu em Barra Velha. Um homem foi baleado na cabeça durante uma briga de trânsito na manhã de hoje. A polícia militar foi acionada por volta de 10 horas da manhã na rua Paraná. O autor do disparo, ele não foi identificado. Segundo o depoimento da vítima, né, dos policiais, ele disse que dirigia o seu carro quando o outro veículo, um Fiat Uno branco, se aproximou, emparelou com o veículo dele e ordenou que ele parasse, né? Ele não respeitou, não obedeceu a ordem de parada. E esse motorista aí do Corsa, então, acelerou, que foi a vítima, né? Mas nesse momento, o suspeito, ele efetuou, então, o disparo com arma de fogo. A vítima foi atingida na cabeça, mas a bala, então, ficou alojada. Ele ainda até foi um supermercado pedir ajuda, né? Aí os populares levaram ele até o pronto-socorro. Ele contou à polícia que não conhece o autor do disparo. A princípio, então, o comando da polícia descartou a hipótese de tentativa de assalto. A polícia concluiu que não se trata de um mero assalto. Ainda no campo policial, a Polícia Rodoviária Federal abordou, hoje, um Chevrolet Cruze na BR-101 em Navegantes. Uma boa noite também para a Josélia, Josélia Mendes. Esses policiais, eles desconfiaram do nervosismo da condutora e realizaram uma vistoria minuciosa no veículo. E constataram que o carro estava com placas falsas, né? E vários sinais identificadores do veículo que tinham sido adulterados. Aí, então, eles descobriram o verdadeiro número do chassi e a placa do veículo. Eles constataram que o veículo tinha sido roubado em Curitiba, agora, no dia 4 de abril. A motorista foi presa e conduzida para a Polícia Civil de Itajaí. E o caso daquele homem que estava desaparecido já há alguns dias em Balneário Psarras, na manhã de hoje, os pescadores encontraram, então, um corpo no mar quando voltavam da pesca da madrugada. Os bombeiros militares foram acionados, eles constataram que a vítima era, então, o homem aí de 48 anos, que estava desaparecido, conhecido como Lelo da Conceição. O Lelo, né? Morava na Conceição, lá em Balneário Psarras. O corpo foi trazido para o pir do rio Psarras e depois levado para o IML. E esse caso aí da morte dele, de acordo com os relatos dos outros pescadores que estavam junto quando o Lelo se afogou, eles teriam deixado a lancha ligada a uma distância de 200 metros da ilha e foram até a ilha nadando. E depois, quando estavam voltando para a embarcação, o Lelo afundou e não voltou mais. O falecido aí também era acusado de, no mês passado, ter matado um homem, né? No bairro Nossa Senhora da Conceição, no mesmo bairro dele, com uso de machado. E ainda antes disso, teria colocado fogo na casa onde morava, né? Esses casos estão abertos aí, mas o Lelo, então, veio a óbito. E o Esporte Clube Beira Mar, aqui de Penha, ele está realizando aí uma ação solidária, uma campanha. Uma boa noite aí para o Adilson Souza. Essa campanha do Esporte Clube Beira Mar, ela visa arrecadar alimentos, arrecadar alimentos e produtos de primeira necessidade, produtos de limpeza, higiene pessoal, para a montagem de cestas básicas. As doações, elas devem ser entregues na sede do Beira Mar, que fica aqui no bairro Armação, ou pelo telefone 99611-2262, para falar direto com o Alexandre Antônio. Certo? Essa aí é uma ação, então, do Clube Beira Mar. E hoje continuaram aí as ressacas pela região, né? Várias cidades do nosso litoral sendo atingidas, sendo atingidas aí pelo fenômeno. Temos aqui agora as imagens de Barra Velha. Vou tirar aqui o meu rostinho lindo. Essas agora já são de navegantes, né? São imagens do Gravatar. E a gente também tem imagens agora de Balneário Camboriú. Uma boa noite para a Rosa Romão, que está chegando. Essas imagens são da Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, né? Na tarde de hoje. E aí Balneário Camboriú, que registrou até o passeio de Golfinhos. O passeio de Golfinhos foi registrado por lá, então. Bom, por fim, só para a gente fazer aqui um lembrete a respeito do cartão alimentação. Muita gente procurou hoje, desde a noite de ontem, procurou o Pen Online pelo Inbox para tirar dúvidas a respeito desse cartão, né? Ele é um cartão alimentação no valor de 100 reais que pode ser tirado aí, adquirido, comprado, né? Com ele nos comércios das cidades, comércios cadastrados. Lá no nosso site penonline.com já tem uma relação de onde esse cartão pode ser usado. Uma boa noite aí para a Ângela Maria Lábis também. Então, só para frisar, esse cartão vai ser distribuído amanhã, quinta-feira, das 8 às 18. É isso? Das 8 às 18. No ginásio Municipal de Esportes Sebastião João de Souza, no centro. Para quem não sabe, o ginásio é esse aqui, ó. Ele fica ali na rua onde era o restaurante Lindomar, antes, né? Antes de mudar de endereço. Certo? Então, esse valor, esse cartão, ele vai ser distribuído, na verdade, para quem já estava cadastrado naquele cadastro que foi realizado na última semana. Essas pessoas que se cadastraram agora, então, elas podem ir lá amanhã para fazer a retirada desse cartão para, então, poder fazer o consumo. Era isso, então. As notícias de hoje eram essas. A gente fica muito agradecido aqui pela sua audiência, tanto o pessoal que estava aqui ao vivo, quanto os que vão ver mais tarde, ou durante o dia dessa quarta-feira. A gente agradece também aqui a Mais Vida Litoral, que é a apoiadora do PEN Online, né? E era isso, então. Era isso por hoje. Amanhã é feriado, né? Parece que é feriado, mas a gente vai estar por aí de volta trazendo as últimas atualizações. Certo? Mais uma vez, agradecido, então, a todos vocês aí pela participação aqui. E a gente se vê, então, amanhã. Uma boa noite, uma boa madrugada, um bom dia, uma boa tarde. Não sei que hora você vai estar assistindo aí. E a gente se vê amanhã, então. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.